A estilista Jessica Lenguel mostra pra gente as surpresas que ela preparou pra essa noite. O desfile geralmente é mais ou menos 80% coleção e 20% um incremento, um pouquinho mais de brilho que a gente coloca pra estar enfeitando a passarela, pra encher um pouco mais a vista e passar melhor o conceito. A gente vai estar mostrando como a coach pesquisa a moda. Volta ao mundo em alguns minutos, né? Porque a gente pesquisa muito a moda na internet, então a gente vai Paris, Londres, Berlim, Helsinki, tudo assim, uma volta ao mundo realmente em alguns minutos. É como se a gente visse no vídeo que passa no centro, o mundo, o globo, o planeta, com todas as cidades por onde ela passa e o anel que circula é a coleção da coach. Eu acho bonito, eu acho poético ao mesmo tempo e é uma passarela redonda. Foi construída, demorou três meses pra ser construída. É toda mecânica, são três toneladas de ferro. Então, precisava fazer num outro espaço que não fosse dentro da tenda do Fashion Hill. A coach, além da moda fashion, ela sempre aposta no jeans. Qual que é a tendência do jeans pro outono e inverno de 2008? Bom, a tendência principal do jeans pro inverno de 2008, até justamente a uma das peças que a gente vai estar colocando na Gisele, é o jeans marmorizado. E tem um... Quase 12 anos trabalhando com desfile, bastante, 16 anos. E eu aprendo a cada vez que trabalho com a Gisele, eu aprendo uma coisa nova, ela me traz uma coisa nova. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou aqui com a Viviane Hort, que é uma das mais novas modelos, que estão arrasando lá fora. É uma das preferidas de John Galliano. Como é desfilar no Fashion Hill, Vivi? Ah, é muito bom voltar para o país da gente, estar aqui, ainda mais no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Estou amando, fazia um ano que eu não vinha para cá. Estou amando, adorando. A Colt sempre procura fazer um desfile não seguindo aquele padrão regular que a gente tem na moda. Fala um pouquinho disso para a gente. É, eu acho que são muitos desfiles, né? A Colt procura a praia dela, a maneira dela fazer o que é legal para a roupa, como ele gosta de ser visto. A Colt. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri